Plantão policial aqui no 19º Batalhão da Cidade de Pedreiras com algumas ocorrências registradas. Com destaque, para essa moto aqui que foi roubada no último dia 27 de janeiro na cidade de Teresina e foi localizada em uma oficina na cidade de Trisidela do Vale. Sobre essa e outras ocorrências, quem conversou com a nossa equipe foi o subtenente Abril. Nós tivemos algumas ocorrências de fato, mas em menor proporção. Nós tivemos logo pela manhã uma condução de uma moto que foi roubada em Teresina e essa moto tinha um alarme, um sensor e ela travou aqui dentro de Pedreiras e a central de monitoramento de Teresina nos informou que essa moto estaria aqui na nossa cidade. E realmente ela foi localizada em uma oficina na Trisidela, na Rua Nova e foi trazida aqui para a delegacia. Mas chegando aqui, foi constatado que as pessoas que estavam conduzindo a moto, eles não sabiam que essa moto era de produto de furto. Eles fizeram o negócio, trocaram uma moto, um dos condutores trocou a sua moto pop, essa moto, e veio aqui inocentemente e foi acusar. O sensor acusou, quando ela entrou em área, acusou, e ela está à disposição. Os dois foram apresentados na delegacia para as audiências legais. E tivemos também duas conduções de Maria da Penha, uma no aeroporto e outra no bairro Seringal, onde os companheiros, os maridos das mulheres, tentaram agredir fisicamente essas mulheres e eles foram também apresentados na delegacia. Tivemos uma condução também de Lima Campos, onde uma pessoa embriagada, um artista de embriaguez alcoólica, estava jogando pedra nas casas, nos prédios, e diante disso a polícia militar também conduziu mesmo aqui para a delegacia. É só essas pequenas ocorrências que nós tivemos, graças a Deus. Mas tudo na certa paz. Tenente, parece até matéria repetida. Infelizmente, todos os dias a gente tem que noticiar aqui essas agressões familiares. Uma prática que insiste em acontecer, não só aqui nas duas cidades, mas também em todo o Brasil. É verdade. Eu sempre falo que o inimigo quer isso, ele quer um desmantelo familiar. A gente observa que há muito atrito entre pai e filho, marido e esposa. Isso está sendo corriqueiro na nossa cidade. Isso também é mais em função do álcool. Todas as ocorrências que a gente vai, o álcool está envolvido nessa situação. E não foi diferente lá no bairro do aeroporto, na rua 2, né? Do aeroporto, onde o marido queria ser fave da sua esposa, que estava grávida. Ele com uma faca, a polícia chegou e interviu. E da mesma forma, a segunda ocorrência que foi no bairro Seringal, onde o companheiro chegou a agredir a sua companheira, né? E tentou, na verdade agrediu, puxou pelo cabelo e fez tudo. Então, esses fatos é lamentável. A gente fica triste, porque são pessoas que convivem dentro da mesma casa. E muitas vezes essas ocorrências, elas ocorrem na frente dos filhos e isso deixa um trauma. Então, você vai ter um adulto com problema psicológico devido a essas brigas, esse desentendimento dentro do lar. O lar tem que ser um lugar de amor, um lugar de paz, onde a criança possa se sentir amada e valorizada. E o que está acontecendo é o controle, ou seja, a inversão de valores. Então, essas foram as ocorrências que nós tivemos.